Meus amigos, preparem-se, pois uma verdadeira guerra está à vista. Lula fez um movimento ousado ao atacar Israel, o que enfureceu os Estados Unidos. Segundo Alexandre Garcia, as consequências podem ser devastadoras para o Brasil, e o cenário internacional está em alerta máximo. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. Não esqueça de se inscrever e ao final deixar o gostei ou não gostei. Falando do ataque do Irã com mísseis, centenas de mísseis contra Israel. Israel está se defendendo, está se defendendo muito bem, protege sua população com abrigos. E está havendo, inclusive, ataques terroristas nas cidades, tiroteios, pessoas sendo mortas. E, em tudo isso, o meu testemunho de alguém que tinha oito anos, quando Israel foi criado, numa sessão da Assembleia da ONU presidida pelo brasileiro, Oswaldo Aranha, que conseguiu o quórum naquele dia apropriado para a criação de Israel. O objetivo da ONU é criar dois estados, um árabe, um palestino e um israelense. E, até hoje, o palestino não se firmou ainda. Mas, enfim, não é a primeira vez que Israel é atacado. Já foi atacado por todo o mundo árabe, mais de uma vez. Em 1967, 1973 foram as principais guerras, mas está sempre atacado. E nunca ninguém consegue chegar ao objetivo de eliminar Israel como querem. Tirar Israel do Jordão ao Mediterrâneo. Não conseguem, não vão conseguir. É a Terra Prometida desde os tempos imemoriais. É o berço da civilização judaico-cristã do mundo ocidental. Tem a ajuda dos Estados Unidos, assim como o Irã. Esses mísseis do Irã provavelmente vêm de alguma grande potência que usa o Irã como braço armado para atacar Israel. E o Irã, por sua vez, usa o Hezbollah, os Houthis do Iêmen, o Hamas da faixa de Gaza para atacar Israel. E agora está atacando ele próprio. E eu imagino qual vai ser a resposta de Israel, que tem usado o seu poderio balístico, a sua artilharia, digamos assim, cirurgicamente. Eliminou todos os chefes do Hezbollah, do Hamas, atacou agora, atacou há pouco, alvos dos Houthis, lá no Iêmen. E os Estados Unidos prometeram ajuda. A ajuda certamente será uma parecida, em outro grau de modernidade, com que os Estados Unidos ajudaram a União Soviética. A logística americana ajudou os russos a se defenderem do nazismo. E agora, certamente, os Estados Unidos vão ajudar Israel a defender a civilização judaico-cristã que está sendo atacada pelo Irã, antiga Pérsia. Tanta sabedoria, tanta riqueza, tanto patrimônio histórico de uma guerra no meio disso. Bom, mas eu queria registrar o presidente brasileiro. Parece uma declaração simplória, mas não é. Lá no México, na posse da nova presidente do México, ele disse que não entende como o Conselho de Segurança da ONU não faz Israel conversar em vez de matar. Parece simplório, mas é uma forma de pregação falaciosa da realidade. Mas, enfim, esperar o quê? Para falar nisso, o presidente, que fica aí seguindo a liderança de Celso Amorim na política externa, está envolvido lá, meio brincando com fogo, condenando Israel o tempo todo. Eu vejo nos jornais brasileiros já chamando o Lula de antissemita, exercendo o antissemitismo, que significa um preconceito. Mas brincar com fogo é bem apropriado, porque ele é o campeão de incêndios no Brasil. O presidente Lula. O presidente está no México, onde ele vai acompanhar a cerimônia de posse da nova presidente mexicana, Cláudia Sheinbaum. E aí ele deu uma declaração sobre o conflito, afirmando que Israel só sabe matar e criticando o governo israelense e a ONU. Vamos ver. Eu lamento, lamento, mas eu lamento sim o que é o comportamento do governo Israel. Sinceramente, sinceramente é inexplicável que o conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sempre com a vida só conversar, ao invés de só saber matar. Bruno Musa, volto contigo, Musa. Queria te ouvir sobre o posicionamento do presidente Lula e parece que nesse conflito o Brasil acaba tomando um lado que é o lado dos grupos terroristas, né? Contra Israel, repudiando a contra-ofensiva israelense. O presidente agora já não dá nenhum... não tenta velar de qualquer forma o posicionamento da diplomacia brasileira, né? Parece abertamente contrário a Israel, né, Musa? Brown, não é de hoje, né? O Lula já se posicionou e eu não vou nem falar o Brasil, tá? Porque eu me nego a falar que ideias autoritárias dessa representam o Brasil de cabo a rabo. Nós somos 210 milhões de pessoas que a gente não pode coletivizar em nome de um sujeito com histórico que tem o presidente Lula. Então é muito triste, mas claro, ele tá lá representando o Brasil e ele fala em nome do país. Mas eu me solidarizo com todos aqueles brasileiros que realmente se sentem envergonhados por ouvir um discurso dele. Não é de hoje. É o mesmo cara que recebeu o Maduro aqui de braços abertos antes da fraude, com tapete vermelho. É o mesmo cara que chamou o Maduro de democrata. É o mesmo presidente que falou lá atrás que o Daniel Ortega também não era um ditador. É o mesmo presidente que se nega a aceitar a fraude eleitoral. Só o seu pupilo Boulos agora aqui resolveu falar com muita dificuldade porque viu que a coisa tá ficando complicada. Ou seja, a ideologia deles, Brown, é realmente muito clara. Eles se alinham a partidos autoritários. E a gente não deve ter memória curta não, gente. Vamos lá. Quantos bilhões foram enviados pra países autoritários ao longo do Lula 1 e do Lula 2? Nós financiamos Porto em Cuba. Nós financiamos a Venezuela. O governo agora que permitiu os irmãos Batistas voltarem compram energia mais cara da Venezuela pra servir a Roraima, como a gente já noticiou aqui em tantas ocasiões.